Sinceramente, eu confesso a vocês, como diria Zé Trajano, que eu não aguento mais o cara que vai para a coletiva e fala porque é nossa defesa, porque nós ganhamos. Amigo, você não é o Flamengo, você é jornalista, então você está aí como jornalista, não como torcedor. Nosso cacete, não tem nosso, cara. A defesa do Flamengo, o time do Flamengo, não dá. Até quando as associações de jornalistas esportivos vão fechar os olhos para essa situação ridícula? Eu sou o Rubro Negro, se eu vou na coletiva, eu não vou fazer a pergunta. Nosso time, nossa defesa, porra, caramba, que formação essa gente tem profissional? Nenhuma, pelo jeito, não é possível isso. É uma coisa patética, é patético. E mais patético do que isso é ninguém perguntar da opção. Vocês optaram por poupar o jogador, priorizar, né? Eu acho que não poupa, priorizar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é mais importante que o brasileiro? Não todos, você sabe, ninguém pergunta. A decisão foi só sua, Tite, ou foi uma decisão da instituição? Eu acho que é da instituição, eu gostaria de ouvir. Infelizmente, não se pergunta sobre... O cara perguntou sobre o jogo do Palmeiras. Isso é quarta-feira, que história. Realmente, olha, é dureza, hein? Que entrevista horrorosa, que enrolação. De novo, ah, porque vai estourar o jogador. Ok, mas o cara reveza o elenco, então. Aí você tira vários jogadores titulares, coloca um time desfigurado. Aí quarta-feira todo mundo tá bom, né, Tite? Aí na quarta-feira tá todo mundo bom. Aí o De La Cruz fica bom, aí tá todo mundo inteiro. Aí não tem ninguém desgastado, ninguém pra estourar. Quarta passada não tinha ninguém pra estourar. Quarta que vem vai estar todo mundo bem. Hoje, no fim de semana, aí os caras não estão em condições. Que coisa curiosa, né, Tite? Que coisa curiosa. Pelo amor de Deus, né? Ora, vocês escolheram a Copa do Brasil, em detenimento do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a liderança do campeonato. Pode ser campeão? Pode. Tem muita coisa, tem um jogo a menos. Botafogo abriu agora três pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Mas jogou fora a vantagem que tinha. Que tivesse um time mesclado, pra pelo menos tentar um empate hoje. Um time desfigurado. Gente, o Pedro forçou o cartão. O Pedro forçou o cartão. Pra ficar a semana dedicada aos jogos contra o Palmeiras. Então foi deliberado. Ele tava sentado no gramado esperando o árbitro dar o cartão na hora que ele foi substituído contra o Atlético Goianiense. Então assumam, cara. Vocês não escolheram a Copa do Brasil. Assumam. Bora, bolas. E quem tem que assumir não é só o Tite, não. É o presidente do clube, que tá dando um monte de entrevista agora. Fazendo campanha pro candidato dele. Normal, é assim. É o Marcos Braz, que eu visto em futebol. Por que que eu não assumo? Eu já perguntei. Já perguntei. Já perguntei ao Marcos Braz. Qual a prioridade de vocês? Não, tal, não tem, não sei o que. É sempre essa conversa. Hoje, aí o holandista semana, não, queremos ganhar tudo. Não existe queremos ganhar tudo, gente. Isso é óbvio que você quer ganhar tudo. Todo mundo quer ganhar tudo. Mas tem que fazer escolhas. Pelo que ele falou. O time não vai aguentar. O jogador não aguenta todos os jogos. Sim, então por que que você não mescla? Por que que você não equilibra? É dureza, né, cara? É dureza. Hoje foi um time desfigurado e vergonhoso que o Flamengo fez hoje. Zé Carlos Barros, espero que o time seja cobrado mais um ano sem ganhar o Brasileiro. Não, aí também é demais, né, Zé Carlos? Tem muita coisa pra acontecer ainda. A gente não pode dizer que não vai ganhar o Brasileiro. Sei lá o que vai acontecer. Falta praticamente um turno inteiro. Então, menos. A gente tá falando de uma coisa pontual. Prever o futuro aí também não dá, né? Vamos ver o pessoal do Superchat aqui. O Alberto Moussa se deixar estilado na Copa do Brasil com o elenco que tem. O Flamengo seria aproximadamente campeão brasileiro a cada dois anos. E da Libertadores a cada três. Decisão lamentável. Eu não sei se seria campeão com essa frequência, Alberto, mas... Cara, no campeonato de regularidade, com o elenco que o Flamengo tem, priorizando... Ah, mas o Palmeiras... Gente, colocava um time, não esse time de hoje, mas um time misto contra o Palmeiras. E tudo no jogo com o São Paulo. Ah, se foi eliminado? Foi. Paciência. Pode ser eliminado quarta-feira. Pode acontecer. Mesmo com o time titular. Por que não? Pode. E o Flamengo jogou bem, mas o Palmeiras foi um jogo ridículo também. O Palmeiras tá muito mal. Não pode se iludir também com isso, não. Foi uma ótima partida. Mas o adversário do Flamengo, que foi o Palmeiras, tá muito mal. O Ando Rodrigues. Má vontade. Escolhe o jogo. O time do campo não é ruim, mas jogaram com uma preguiça desgraçada. Brasileiro não é prioridade. Bernardo Magécio. Membro do canal. Time muito mal hoje, porém mais importante. Tem notícia do Adílio? Sabe se você precisa de algo ou está sendo parado pelo Flamengo? Cara, ele tá internado e tá tendo tratamento. É isso. E todo mundo torcendo por ele. Já ouvi um ou outro rumor que tinha acontecido pior, mas... Até agora não. Ainda bem. Que ele consiga reagir. A Luizé Carlos Barros aí, Bêba, do canal. O time é líder de uma competição e um jogo com outro que disputa, poupa o time. Péssimo planejamento, demonstra que não quer ser campeão brasileiro. Fábio Cardoso Vieira, novo membro do canal. Valeu, Fábio. Também com a gente aqui. O Jorge Augusto Cardoso. Com essa brincadeira, vamos perder as três competições. Rogério Acosta. Ridículo esse jogo. Deveria ter tomado mais gols. Fábio 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 Fábio. O time para o jogo essencial do brasileiro colocou um retalhado 4-2-4. E quando o Celso lidera um presente de um 0-0 no primeiro tempo para mudar, quatro jogadores não fez. Concordo totalmente, Rubens. Primeiro tempo, 0-0, foi ótimo. Até eu achei uma piada a declaração, o comentário, melhor dizendo, do Richarlison na transmissão do canal Premier, dizendo que o São Paulo fez o primeiro tempo quase perfeito. 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 Se ele meter 3-0 nesse time do Flamengo no primeiro tempo. Então, ele mudou 0-0. 0-0. São Paulo fez nada de perfeito. Flamengo horroroso. E aí ele poderia ter feito isso. Se ele entra, segundo tempo, com o Arrascaeta, com o Gerson, com o time mais inteiro, de repente ele muda o destino do jogo. Mas não, aí mudou o Gerson primeiro, depois o Arrasca tomou o gol, aí botou o Itaú Lucas de ponta esquerda para ter velocidade. Não tinha jogador de velocidade, então trabalha de outra maneira. Se não tem jogador rápido, então trabalha com posse de bola, com construção, tentando envolver o adversário. Um desastre, um desastre absoluto. Eu concordo com você. Terminou o primeiro tempo 0-0, gente, escapamos ali de tomar gol no primeiro tempo. O time jogou muito mal, vamos mudar isso aqui. Mudava. Mas não, não mudou, continuou com aquilo. E é bom também o torcedor se ligar. Não significa que os garotos não possam ser ótimos e serem úteis. Mas se for parar com essa bobagem, ah, porque se o Matheus Gonçalves não joga, ah, porque se ele vai ser vendido. Gente, é um garoto, pode ser que vire um craque, pode ser que não seja nada. Sabe, não é isso que vai resolver o problema do Flamengo. O Cicadur, o novo membro do canal, valeu. Também com a gente o Vitor Santos. O ideal não seria utilizar parte dos titulares no início do jogo, ao invés do final? Eu acho que o ideal, Vitor, seria ter misturado mais o time, ter colocado mais alguns titulares. Por exemplo, se ele jogasse com o Gerson hoje e o Arrascaeta de saída, e os dois não jogassem de saída quarta-feira. Tem vantagem. Volta o Adela Cruz, volta o Pulga, volta o Pedro, volta o Luiz Araújo, se não tiver o Cebolinha. Já melhora. Aí, de repente, você pode montar um outro meio campo. E esse cara entrar no segundo tempo. Tem um time que se defenda bem. Vai ser muito atacado pelo Palmeiras, provavelmente, tentando logo fazer um gol. Dividir os jogadores. Pensar nas duas competições. Espalhar um pouco mais. Para não ficar tão fraco. Para ter um certo nível mínimo nas duas competições. Mas não. Aqui tudo. Aqui é o que der. Foi o que fizeram com o Campeonato Brasileiro. Veterano 81, CPF na nota, ele manda aqui. Marcos Rodrigues. Hoje está explicado porque este tempo foi enviado para o Chelsea, perto para o Leixões. Esse ano, a base Piff, Alohom, Matheus Gustavo e Vitor Hugo foram um arremedo. Não dá, Marcos, você também dizer que os garotos são péssimos, etc. E tal, com base num jogo, né? Ou numa fase e tudo. Eu repito. Eu acho isso uma covardia. Rotular garotos 19, 18, 20 anos. Como se fosse uma porcaria, porque é tão mal, porque a transição não está sendo tão rápida, entendeu? Desculpa, mas eu acho isso uma maldade. É o que eu falo sempre. Você, quando tinha 17, 18, 19 anos, você já era bom no seu trabalho, como você eventualmente deva ser na sua idade, com mais idade, se você for mais velho? Álvaro Renan Moraes. Boa noite. Boa noite. Álvaro, hoje foi muito mal. Muitos erros individuais. Uma escalação discutível. Eu diria terrível. Mesmo quatro desfalques, o Bruno Henrique fora de ritmo poderia ter escalado melhor. O final terminou só com garotos.